Fala pessoal! Como vocês sabem, essa semana estamos falando sobre problemas no ombro, principalmente aqueles relacionados ao manguito rotador. E o primeiro deles que eu vou falar é sobre a bursite. Como vocês viram no primeiro vídeo, a bursa é um tecidinho que é feito para diminuir o atrito entre os tendões do manguito e o osso, que é o acrômio. Caso esse atrito aumente, a bursa inflama, causando a famosa bursite, que é de fácil tratamento e eu vou falar para vocês no próximo vídeo. O próximo problema seria a tendinite, que pode acontecer por diversos fatores. O principal é o atrito entre o tendão do supraespinhal ou do infraespinhal, que são os mais comuns, e também pode acontecer até no subescapular. Três tendões de quatro do manguito rotador, que vocês podem ver no primeiro vídeo. Quando esse atrito é aumentado, ele inflama o tendão. E a essa inflamação nós chamamos de tendinite do manguito rotador, ou quando você quiser especificar, tendinite do supraespinhal ou do infraespinhal ou do subescapular. A partir daí, começam a ter os problemas mais sérios, pois uma tendinite crônica de longa data, ou quando você tem um atrito ou uma insuficiência do tendão do seu ombro, as lesões começam a aparecer. E aí nós temos diversos tipos de lesões. O primeiro sinal que mostra que a coisa não está indo tão bem é a lesão intrínseca. Imagina que isso aqui é o tendão. Começam a aparecer lesões no meio das fibras do tendão. São as lesões internas do seu tendão. A partir daí, começa a ter a lesão parcial. É quando você perde uma parte desse tendão, ele tem uma espessura, e uma parte desse tendão começa a se desgastar. É mais ou menos parecido, como se você pegasse uma corda nova e começasse a raspar ela em uma superfície áspera, como por exemplo o asfalto. Ela primeiro começa a desfiar e a partir dela começa a corroer, fazendo um buraquinho ali. E esse buraquinho nós chamamos tratamento de lesão parcial. A questão é, pela literatura, quando você tem uma lesão parcial até 50% da espessura do seu tendão, ainda é passivo de tratamento com fisioterapia, medicação e algumas outras modalidades de tratamento. Quando ela passa de 50% da espessura, ou seja, só sobra um fiapinho, normalmente nós indicamos tratamento cirúrgico para esse tipo de lesão. E, finalmente, nós temos a lesão total, que é quando você rompe completamente o tendão do seu ombro. O mais comum e mais afetado é o tendão do supraespinhal, responsável por levantar o braço aqui e aqui do lado. Normalmente as pessoas sentem dor para lavar a cabeça, colocar a mão nas costas, pegar alguma coisa em cima, e essa dor piora muito a noite. Pois, quando nós estamos andando ou sentados durante o dia, a gravidade atua e puxa nosso braço para baixo. Mas quando nós dormimos, não é que a gravidade muda, mas nós mudamos de posição. E o braço levanta um pouquinho, aproximando o tendão do acrômio, que é esse ossinho que fica aqui no teto do nosso ombro. E essa aproximação causa um contato num tendão já machucado, já inflamado, causando essa dor noturna. Essas são as lesões do manguito rotador, que tem tratamento, você volta ao normal, volta a praticar atividade física, ficando sem dor nenhuma. Para conferir quais são os tratamentos do manguito rotador, desde tratamento conservador, com fisioterapia, medicações, exercícios, até as infiltrações, tratamento minimamente invasivo, que hoje está tomando muita forma, com muita ciência, medicina baseada em evidência, com ótimos resultados, até o tratamento cirúrgico, que hoje nós fazemos por meio da artroscopia. Assista ao próximo vídeo. Meu nome é Leandro Gregoruti, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo e medicina esportiva. E se você tiver alguma dúvida, escreva, que eu vou ter o maior prazer em responder. Fala pessoal, para complementar nosso vídeo, nós vemos aqui o nosso manguito rotador atuando. Esse músculo aqui de cima é o supraespinhal. E com o passar o tempo acontece as lesões intrínsecas, ou as lesões parciais, como vocês estão vendo aqui. Eventualmente, numa queda ou num acidente, aquele manguito que já estava machucado pode evoluir para uma lesão total. Esse tipo de lesão também acontece de maneira degenerativa, pelo impacto das fibras do tendão embaixo aqui do acrômio. Mas pode acontecer também nas situações traumáticas, como as quedas, por exemplo. Essa daqui é uma lesão do músculo supraespinhal, do tendão supraespinhal, que faz parte do manguito rotador. Essa aqui de baixo seria uma lesão parcial do músculo infraespinhal, ou do tendão infraespinhal. Dessa maneira, vocês entendem melhor como acontecem as lesões no nosso ombro. Música 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 Música